Vamos embora! Olha, diz-me uma coisa, o que é que esperas aqui da exposição deste ano? Bem, espero que novamente tenha a Nintendo aqui, porque ano passado teve, já o terceiro ano que estou aqui no evento. Espero que tenha bastante lançamentos de jogos, essas coisas do tipo, e a diversão que é sempre garantida. Diz-me uma coisa, a nível de hábitos de vídeo, tu vês mais televisão, vês mais YouTube? Conta-me como é que tu costumas fazer os teus consumos de vídeo? Eu costumo ver mais YouTube, eu vejo, vejo, vejo mesmo no Facebook, YouTube, vejo. Televisão ou nada? Não. Não mesmo? E achas que a televisão vai desaparecer um dia? Acho que não, porque tem muitas pessoas ainda que assistem bastante. É bem, é capaz que não desapareça, talvez não tão cedo.